Música Esse cara aqui normalmente ele tem Evolutions Então, não sei, não sei o que ele vai usar Eu sei que eu vou botar o meu Donphan aqui em primeiro E vamos ver que pokémons que ele vai ter, né Eu sei que era uma ótima forma de upar esse cara aqui no Brick Bronze normal Que tinha as Evolutions, né Ele usou o Flareon, será que ele vai ter as Evolutions também? Teve um Flareon Vamos usar um Earthquake Earthquake levou o Flareon Vamos ver se ele vai ter uma outra Evolution Talvez Será? O Patiris foi pro nível 77 Ele vai ter um Vaporium Vai você mesmo, Patiris Cadê o Patiris? Patiris Vai tu mesmo Nosso meninão Patiris Vaporium Aí aqui é maneiro de upar Porque são as Evolutions ainda no nível 80, né Então, maneirinho pra você pegar uma experiência Nossa, não arrancou muito, né Patiris Você já foi melhor Mas tá tudo bem Hidropump Nossa senhora Estragou com a gente Vamos dar um Sweet Kiss nele Que ele vai ficar paralisado e confuso Erramos o Sweet Kiss Nossa, Muddy Water A gente desviou do ataque dele É cara, vamos deixar confuso não Já tá paralisado Vamos sentar a Discharge nele Muddy Water Uh, bateu e é nóis Patiris caiu Vamos poder escolher outro Pokémon agora Vamos ver Vamos o Jaspion mesmo A nossa Evilution contra a Evilution dele Você tá um Psychic nele Provavelmente a gente vai bater primeiro, né Então a gente derrotou Num Psychic O Vaporium dele Ele vai usar um Glacium agora Será que o Arcanine consegue arrumar alguma coisa Arcanine ainda tá no nível bem baixo, né Mas ele tem vantagem contra o Glacium Então se a gente, talvez se a gente usar um Stab Move bem gostoso nele Pode ser que derrote ele Ó, super efetivo Já arrancamos metade da vida dele Ele vai usar o Mirror Coach Caraca, velho Tá maluco Tá maluco Cês viram o que que esse Glacium fez? Meu amigo Tá louco Vamos usar um Scout então É nóis Levamos o Glacium E agora o Greninja vai virar o Greninja Ash Então ó, transformou Maravilha Virou um Ash Greninja ali, né E agora vamos ver quais são os outros Pokémons que ele vai usar Vai usar um Jouten A gente vai ter que trocar esse Ash Greninja E vamos usar o Donphan Donphan é ótimo por isso, né mano Ele não toma dano de elétrico nem a pau E vamos meter um Earthquake aqui Vamos ver quem que tá online aqui agora Ó lá, o Papaldo já falou aqui, ó Ele falou, ele vai mandar salve pra quem pedir no vídeo, ok? Foi isso mesmo Ó, salve aqui pro Akat Ender também, ó Salve pra você Acho que foi essa galera aí que tá A mesma, né? Que tava aí por enquanto Bom, maravilha Nosso Donphan derrotou as Evolutions Vamos ver se a gente continua o caminho, cara Sem a gente precisar de levantar os Pokémons Será que eu tô com algum Revive? Eu tô com dois Revives A gente pode usar tanto no Patrisso Quanto no Arcanine A gente só precisa deles De pé pra eles poderem pegar uma experienciazinha Pelo menos, né mano Bom, vamos seguindo pra cá O Repelente acabou A gente vai usar mais um Vamos subindo Este negocito aqui Será que a gente consegue ir passando por aqui? Engraçado que eu consegui Achar os inscritos todos aqui, né mano Todos aqui no Em Cragunas Cliff, né? Provavelmente foi por causa do Ahn, do Do Rockruff, né? Que saiu Então a galera tá aqui embrasada Olha que perfeito O cara tem um Steelix Quando a gente vai tá de Donphan Maravilha, né mano? Earthquake Falta só ele dar um Dig Se ele der um Dig Aí ele tá do nosso lado Acertou um Stone Edge Vamos acertar um Earthquake nele Outro, né? Earthquake E é nóis Conseguimos Derrotar ele Conseguimos 3068 de experiência E agora vai ter um Golem Ele jogou um Golem Acertar um Earthquake Opa! Quase que eu mandei um Dig Impact Quase que fiz caquinha Será que tem Sturdy? Não, não precisou do Sturdy Ele vai usar Heavy Slam Ai cara Eu cliquei no Run Por que, mano? E Magnitude Pra gente finalizar Esse Golem Magnitude 7 Magnitude ok Vamos ver se ele vai ter Mais algum outro Pokémon A gente dividiu a experiência Com o XP Share O Arcanine foi pro 69 Ele vai ter um Golem agora Um outro Golem, né? A galera gosta de Golem Ele tem 6 Pokémons O ideal seria a gente Upar com o Don Phan, né? Ia ser bem legal Explosion Ai que maldito, velho Por que que eles usam Explosion, né, velho? Ai, ai, ai Bom, Espion foi pro nível 77 Ele vai usar um Gigalith Agora Eu vou usar o Greninja Volta aí, Don Phan Vai aí, Greninja Vamos usar um Scald Nesse Gigalith Ai, desgraça Ele tem Sandstorm, né? Puts A gente podia ter mantido Então O Don Phan Que ele não ia tomar dano disso Mas tá tudo bem Bom, conseguimos arrancar Bastante dele Ele ainda conseguiu Um Burnzinho Ele vai usar Stone Nedge Stone Nedge bate muito, cara Ainda deu crítico A gente ainda vai tomar dano Por causa do Sandstorm E ele toma dano Por causa do Burn, né? Bom, a gente pode usar Um ataque bobo Um Night Slash E pronto Derrotado E agora a gente pode Vai rolar um Battle Bound Ele vai virar o Ash Greninja E maravilha Vamos ver qual que vai ser O próximo Pokémon dele E tá Tá que tá Essa desgraça Desse Sandstorm aí Batendo na gente Vai usar um Excadrill Não sei que Pokémon É esse, velho Eu já vi algumas vezes Mas eu não tô lembrado No tipo Provavelmente é Ground, né? E beleza Foi um One Hit KO Acho que ele era Ground mesmo Derrotamos ele E aí, ó Alguém falou Mano Que esse cara É o Super Shock Eu morri de rir Mas enfim Aí, ó Uh Uh Vambora Vamos agora Vamos agora Para o caminho De Anfian City, né? Eu acho que é agora Que a gente vai Chegar em Anfian City O Repelente acabou Não importa A gente pode ir Seguindo pra cá O Jake E até Já estão ali, ó Pra gente pegar A nossa Caroninha Espacial Ali, ó Foxy Tá aí também, ó Salve pro Foxy E vamos apertar Que sim, né, mano? Vamos lá Pra Anfian City Se não me engano Anfian City É a cidade Onde a gente vai pegar O skatinho E o skatinho Vai ser de graça, mano Vai ser de graça De gratis Olha que maravilha Hum Bom Eu acho que Por hoje Vai ser basicamente Isso O episódio Porque Eu preciso de postar Esse episódio hoje Eu estou gravando hoje No mesmo dia Eita, nós Os caras A galera vai cair também Tinha a galera Mó Quase que caindo ali E here we go Here we are, né? A gente já está aqui no Em Anfian, basicamente Aqui tem os apartamentos Pra gente conseguir Eu não sei se o O Ratati Já colocou Os apartamentos Aqui, né? E, ó lá Prenderam a tese, mano Olha que sacanagem Vamos seguir eles aqui Chegamos em Anfian City Aqui é o distrito Das casas, né? O Housing District Aqui normalmente A gente pode comprar Uma casa A gente pode colocar Fazer a nossa base Pokémon É basicamente A nossa casa Tem apartamentos Luxuosos Tem um monte de coisa E aqui também tem A nossa Pranchola, né? A pranchinha Que a gente consegue É aqui, velho Então Opa Quase que eu voltei Ali o caminho Vai estar Vai estar O Tess E a E a A Tess E o Jake Aqui, né? A gente tá andando Sozinho Não tô controlando Ninguém Aqui é um lugar Onde a gente compra As pokebolas, né? Provavelmente vai ser O lugar onde a gente Vai conhecer, cara É um tio da Tess? Alguma coisa assim? Esse cara aí, ó É o Gerald A gente vai contar Pra ele O que que tá acontecendo, né? Que o time Eclipse Tá muito louco E tá destruindo tudo E que a Tess Ela é amiga Na verdade É a amiga do vô Da Tess, né? Que é um cara Que é tipo Profissa das expedições De De E de pokebolas Super entendido E tudo mais Enfim Bom Aí vai ter muito papo Vai ter muito papo Gerald E é isso aí, Gerald Ele vai falar que Que A gente tá falando, né? Que sequestraram os pais Da gente, né? E Perguntando pra ele Se ele pode ajudar A gente E tudo mais Se ele viu alguém Do time Eclipse Por aqui, né? Essa parte, galera Vai ser muito louca Porque a gente vai ter que Se não me engano A gente vai ter que Meio que batalhar Contra uns rolês Do time Eclipse Aqui, né? Então vai ser Mó loucura Mas acho que a gente Consegue fazer isso Um pouco rapidinho, né? Se bobear E seria legal também, né? Se nesse servidor Que a gente tá jogando A gente Eles conseguissem habilitar O modo randomizer também, né? Que deve ser divertido Jogar o randomizer No hard, né? No hardcore Aí deve ser bem louco, né? Imagina quem é maluco De fazer, sei lá Tipo, um Um Nuzlocke Nesse jogo Nuzlocke Nesse jogo, mano? Tu vai perder Pokémon Com certeza Você vai perder Pokémon Não tem nem como Você falar que não, cara Porque A dificuldade que tem Pelo menos, tipo Um Pokémon Já Só de Meter um Future Sight Em você Na primeira rodada Pronto Você já vai perder Teu Pokémon Em breve Destiny Bond Também Se você batalhar Com um Gengar Algum Gengar Vai meter um Destiny Bond Em você Então assim que você Derrotar ele Ele vai levar Junto o Pokémon Que você tá Então é pra passar Raiva mesmo, mano É pra você Morrer de ódio Quando você tiver Jogando nos Locke Aqui, né? Bom Consegui conversar Com eles aqui Eles falam muito Nessa parte aqui E a gente pode ir Pro Battle District Se não me engano O Battle District É onde tem O Ginásio Aqui, né? Que a gente tem Que fazer E agora A gente provavelmente Vai poder ir Pro centro Pokémon Que é logo aqui A direita Battle District A gente pode Entrar aqui E maravilha, cara Conseguimos Entrar No centro Pokémon Vamos poder curar Os nossos Pokébocitos Que vão ficar 100% E galera Daqui a pouco Vai ter o Ginásio De Pokémons Voadores Mas a gente vai deixar Isso para o próximo episódio Beleza? Então é isso, guys O vídeo vai ficando Por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E divulga pros seus amigos Pra ajudar o canal A crescer Beleza? Então Antes de eu falar Falou Vou mandar um salve Aqui, ó Salve pro Foxy 7777-8907 Players Gamers Salve pro Deixa eu ver Deixa eu ver JJJF Esse cara aqui, ó Vocês estão vendo Quem que é Salve pro Akat Ender Salve pro God T66 Salve pro Papaldo 300 E é isso, guys Então é isso Valeu E falou E falou